Olha gente, antes do carnaval uma boa notícia. Fechamos agora há pouco em parceria com a companhia aérea Andes da Argentina e com as operadoras Guilty Jazz um voo muito diferente. Um voo que vai vir de Córdoba direto para Maceió. Isso faz parte da nossa estratégia de captar cada vez mais clientes turistas argentinos do Mercosul e vocês podem ter certeza que o caminho está sendo trilhado. A gente está colhendo os bons frutos e a lagoa está na moda no Mercosul. Agora é surfar nessa onda, manter esse ritmo, conquistar novos voos para que a gente possa, através de uma conectividade maior, aumentar nossas ofertas e trazer cada vez mais gente para se deliciar com a nossa culinária, curtir a nossa cultura, aproveitar o nosso povo e ficar maravilhado com as nossas belezas. Um grande abraço e valeu!